e o programa Café Caipira Oferecimento Café Pantaneiro o verdadeiramente raiz Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando graças ao bom Deus mais uma edição do nosso programa Café Caipira, aqui pela sua TV Mais, TV Cultura canal 17.1 para todo o estado de Mato Grosso, nosso muitíssimo obrigado a você que nos prestigia também pro rádio, de segunda a sexta-feira pela Metrópole FM 105,9 MHz e por lá defendendo com muito orgulho e satisfação a bandeira da verdadeira música verde-amarela, da música raiz, da música sertaneja e aqui trazendo os amigos e amigas da música sertaneja do nosso estado de Mato Grosso e quando possível também do Brasil, lá pela Metrópole FM em 105,9 MHz, atendemos ali a região central de Cuiabá por transmissor, por estarmos em rádio comunitária, mas fora do nosso rádio de transmissão você pode e deve estar baixando o nosso aplicativo Metrópole FM Cuiabá, ícone laranjado, é gratuito, não precisa de fone de ouvido e você nos acompanha por onde você estiver e aqui ó, conheça a nossa história, o nosso trabalho www.programacafecaipira.com.br por lá interagindo conosco através do nosso moral de recados e através das nossas principais redes sociais. Bom, hoje eu estou trazendo aí, falando de novos amigos da música sertaneja, também já havíamos organizado de gravarmos com ele há algum tempo e desta feita deu certo, estou falando do meu amigo Anderson Reis, a gente vai estar aqui no bate-papo regado ao bom terereque, que esse calor de Cuiabá não está fácil para ninguém e muito seco e a boa música sertaneja. Eu vou fazer um breve intervalo, voltamos em dois minutinhos, não sai daí, volto já. Naquele momento especial para um café você não vai se deixar levar por qualquer marca. Escolha o café de origem superior e produzido no sul do estado de Minas Gerais. O café pantaneiro tem sabor único e marcante. Café pantaneiro, o verdadeiramente raiz. É isso aí, estamos de volta, rapidamente nosso intervalo comercial, nosso muitíssimo obrigado a você pela companhia, o carinho da sua audiência, esse é o nosso programa Café Caipira, agradeço sempre aí a sua audiência aqui por Cuiabá e toda a região metropolitana e a todos que nos acompanham por rádio de segunda a sexta-feira das 5 às 7 da manhã pela Metrópole FM em 105,9 megahertz, atendendo a região central de Cuiabá. Baixa o nosso aplicativo Metrópole FM Cuiabá e gratuito, não precisa de fone de ouvido e você nos acompanha por onde você estiver, conectando aí do cloutuf da sua caixinha de som ou no seu carro, você nos acompanha por onde você estiver. Bom, eu gravei semana retrasada, o Fagner Faria e ele estava aqui tomando tereré, estava ali de produção, meio hold, meio maquiador. Meu amigo Anderson Reis, cara, uma satisfação ter você aqui no programa, bom dia. Bom dia, meu parceiro cachorrão. Tudo jóia? Bom demais da conta, parceiro, é um prazer imenso estar aqui nos programas. Imagina, rapaz, passou da hora, foi muito tempo que a gente vem conversando, né? E muito tempo, eu digo assim, mais de ano mesmo, né? Faz um aninho já, hein? Mais de ano, por volta de um ano e meio aí que a gente sempre vem. É porque graças a Deus a gente tem muitos artistas, né, irmão? Como a gente sempre fala aqui e eu fico muito feliz quanto o veículo de comunicação, porque a gente tem pauta pra quem nos assiste, né? Não se torna, o programa não se torna enjoativo, porque cada semana a gente traz uma atração diferente e também é saudável artisticamente, porque quando quem vem aqui no seu caso, que é a primeira vez, né? Quando volta, já volta mais experiente, com novas histórias, novos projetos, enfim, novos não, né? Novos projetos, enfim, mas é sempre muito gratificante, cara, e você tá em casa, o clube não é meu não, mas tá vazio, vamos fazer de quanto que é, né? Tem o horário inteiro pra falar, mas de, né, das suas cantorias, do telefone de contato, que você tá planejando aí, sobre suas músicas, né, você tem composições, inclusive, pra região de Cuiabá, músicas conhecidas, inclusive, mas vamos começar? Vamos! Começa aí com um blue, um jazz, um rock and roll, uau! Vai lá, vai lá! Vai lá! Uma noite fracassada, sem você do lado Tô saindo da boate, tudo encomendado Tá na cara que eu não te esqueci A saída, um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois de saudade sua Quase não reconheci, até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você, beijando o outro sem parar Por isso eu liguei, melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar, melhor desconsiderar Esquece todas as besteiras que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Cê vai beijando, eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você, beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece todas as besteiras que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor Esquece, percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Cê vai beijando, eu vou bebendo Continuo o que cê tá fazendo Cê vai beijando, eu vou bebendo Cê vai beijando, eu vou bebendo Bom, pode quentar a goela, né Tá fresquinho hoje, né Fresquinho, rapaz Rapaz, eu chego no programa de rádio Cuiabá não é pra Amador não, viu gente Eu vou olhar aqui nessa câmera Cuiabá não é pra Amador não Cheguei na rádio pra trabalhar Dez pra cinco Da manhã tava vinte e oito graus A nossa emissora de rádio Fica na frente do Morro da Luz Rapaz, imagina Na frente do Morro da Luz Centro Histórico de Cuiabá Cinco da manhã, vinte e oito graus É, não é pra qualquer pessoa, né Cinco horas da manhã, tá Vinte e oito, imagina agora Vamos lá, Anderson Reis Vamos conversar um pouquinho Sobre a sua história Como que surge a música Na sua vida, meu irmão Rapaz Vou falar sinceridade pra João Eu comecei Deu interesse de tocar violão Época da Anauí Pra quem conheceu minha história E sabe como comecei Eu comprei uma câmera digital Que era só Eu vendi picolé até meus dezoito anos de idade Certo Pra mim, tipo, pagar o A câmera A câmera Legal Ia de manhã, de noite Toda terça-feira Que era terça-feira Na terça, sim Ia na Anauí Inclusive toquei muito ali Eu, toquei muito ali Eu ia lá toda terça-feira Filmava assim o braço Chegava de madrugada Minha mãe Rapaz Aguentar Aguentar minha mãe Não deixava o pau dormir em casa Não deixava, rapaz Chegava era uma hora da manhã Porque acabava a meia-noite Certo Pegava o violãozinho Porque um violão Que era do meu primo Roger Que tava acabando tudo A traseira do violão Tudo aberto Fui lá Peguei aquele ferrinho De fazer cacharia De pedeiro Amarrou no arame Fiz um arame Uma cirurgia nele Aham Pra não vibrar Pra não vibrar E pau no gato E pau no gato Na verdade É aquela vontade De querer tocar E o esforço A força de vontade Força de vontade Quem quer nem corre atrás E outra, né, cara Eu acho o seguinte Queira ou não queira Tem um lado De um dom também Porque tem muita gente Que é esforçada Busca, estuda Mas não desenvolve Não tô falando somente Da música Isso pode ser qualquer Profissão Mas Bacana, cara Isso você tinha quantos anos? Era gurisão, né? Era gurisão E aí ele tinha uns Dezessete anos Dezesseis anos Uhum Tá bom, eu não vou perguntar Quantos anos você tem não Porque senão entrega eu também Caiu uma purpurena aqui No meu topieta Rapaz Mas é bom, cara Que legal Mas eu achava assim De repente se tivesse Alguém na sua família Que tocasse Influenciasse Mas foi uma coisa sua Foi uma coisa que eu gostei Que eu Foi até tipo Cara, parabéns Foi um psicólogo Na minha vida, né? O tal do viola Do instrumento É É uma coisa que Você tocou num assunto Que é interessante Mas essa coisa Do tocar Quando você tá sozinho Em casa Ou então você tá Numa roda de amigos Ou você tá aqui Brincando de violão Porque esse negócio De ensaiar Depois de um certo Tempo de música É chato, né? É chato É igual Você tem que Quem gosta de ir pra academia Tem que ir de dupla Quem gosta de caminhar Vai de dupla De dois ou três Quem gosta do boteco Vai de dupla Mas é verdade Então assim E é uma terapia mesmo Uma terapia Você vê o tempo passar E fazer o que você gosta É muito gratificante Mas vamos lá Meu amigo Quem quiser contratá-lo Anderson Reis O Reis é seu sobrenome mesmo Na verdade Na verdade É porque eu sou E o Reis Não faz parte do meu nome É artístico Legal Como que surgiu esse Reis Na vida? Agora eu tenho que falar Agora é porque Eu sou fã Desde criança O meu estilo Já é moda de viola Do Breno Reis E Marco Viola Ah tá Que o Reis do Breno Não é dele também É do Killer Reis É Aí Killer Reis Fazendo gerações aí Killer Reis É parceiro nosso Bacana Legal Vamos lá Quem quiser contratar você 659 993397455 Vamos repetir 659 993397455 E o Instagram Anderson Reis Oficial Bacana Tudo junto Tudo junto Não tem três tio Quatro caipos Anderson Reis Oficial Pô começa a inventar moda Pra Instagram Rapaz Pô vai procurar E lasca tudo né É verdade Deixa eu colocar aqui No rodapé O Anderson tá Esse clima de Cuiabá Não tá sendo fácil A gente tava falando aqui Meio que o tom de brincadeira Mas é muito seriedade A gente trabalha comunicação Fazer rádio 5 da manhã Meu irmão Eu que sei E semana passada Eu estava gripado E você ainda tá recuperando Então o pessoal que Estiver assistindo a gente aí Você deu uma Não importa não Somos seres urbanos Nesse clima que tá aqui Cuiabá Haja Haja tereré Tereré rapaz Mande moda Bora Vamos ver o que Vamos jogar um modão de viola Manda bala aí Ó senhor Quase dois metros de altura Parecendo um furacão De Mato Grosso De Mato Grosso a São Carlos Atrás do Vesta do Pião Já fez uma hora e meia Aparecendo um avião O nome dele é Getúlio Apelido de Negão Para quem não conhecia Eu já dei a descrição Saímo de Rio Preto Vai pra Leste Na canta Azul Erre meu preto Aparece Até voar Outra passagem do carro Fui obrigado a rezar Quando ele buzinou Quis falar Mas gaguejou É sa 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 E sa E sa E sai E sai Da frente Eu vou passar Ele não se intimideu Parecia até voar Pra ver se corria menos Comecei a perguntar Sua terra e Mato Grosso Em São Carlos Como está Ultrapassando outro carro Sa 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 Eu vou passar A gaguejou E assim tentei falar E agora que eu tô É ful 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 Fudido Fudido Esse trem ainda vai capotar Saímo de Rio Preto Vai pra Leste Na canta Azul Erre meu preto Aparece Até voar Outra passagem do carro Fui obrigado a rezar Quando ele buzinou Quis falar Mas gaguejou É sa 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 E sa Sai E sai Sai da frente Eu vou passar Eu já ia falar Desliga isso Televisão, moço Não é bar Só o poporri de boteco Há duas horas A luta aí é bom, hein Rapaz, vamos lá Vamos mandar um abraço pra turma Vamos, rapaz Tem que ter família, amigos Pessoas Agradecer primeiramente Minha parceira Que tá hoje em dia Dando maior força pra mim Débora Meu parceiro Fagner Faria Que também Daquela vez Trouxe eu aqui Sim, claro Meu amigo Lucas Xerife Opa, inclusive Ganhamos ali Um reparo Na garrafa Na traia O cara é fera demais Estourou o porta-pote, né Rapaz Onde põe o suporte da turma Colocou o Xibre lá demais O Xibre acabou roendo o couro É, obrigado, viu Obrigado, viu Xerife Tudo de bom pra você Obrigadão Mas valeu, então Vamos lá mais uma vez Quem quiser contratá-lo É 659-993-39-7455 659-993-39-7455 Instagram Anderson Reis Oficial Bacana, vai tá no rodapé aqui, viu gente E família Pai, mãe Irmãos Minha mãe, né Que deve tá assistindo hoje também Camarote VIP Rapaz A minha não vai a um sábado A minha rainha Teresinha de Jesus Quase 700 programas gravados Não perde um sábado Não perde um, rapaz Não tem perigo Tá, sabe como é que é o nome dela? Teresinha de Jesus Dona Teresinha Um beijo muito respeitoso pra senhora, viu Fica com Deus aí Vamos ouvir moda Vamos pra intervalo Vamos ouvir no moda, viu quem Rapaz do céu Sai do mato real Manda bala aí, chamar Volta a mão de ar, não sai daí Não vai pelejando devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quê? Se eu tô é faceiro Bambi a rede, vai pra cima boiadeiro Nasci pelado, tô vestido sem andar E tô andando sem falar E tô falando Reclama pra quê? Sou bonita e o dinheiro ainda tá dando a mulherada Procurando E vai pra cima boiadeiro Sai do mato veiaco que o boi é brabo Não tô nem aí E chama os cachorro cunhado e firma no braço Pra você não cair Sai do mato veiaco que o boi é brabo Não tô nem aí E chama os cachorro cunhado e firma no braço Pra você não cair Não vai pelejando devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quê? Se eu tô é faceiro Bambi a rede, vai pra cima boiadeiro Nasci pelado, tô vestido sem andar E tô andando sem falar E tô falando Reclama pra quê? Sou bonita e o dinheiro ainda tá dando a mulherada Procurando E vai pra cima boiadeiro Sai do mato veiaco que o boi é brabo Não tô nem aí E chama os cachorro cunhado e firma no braço Pra você não cair Sai do mato veiaco que o boi é brabo Não tô nem aí E chama os cachorro cunhado e firma no braço Pra você não cair Pra você não cair Você viu meu participamento especial? Rapaz, certinho, menino Voltamos já, não sai daí rapidinho, vamos lá Naquele momento especial pra um café Você não vai se deixar levar por qualquer marca Escolha o café de origem superior E produzido no sul do estado de Minas Gerais O café pantaneiro tem sabor único e marcante Café pantaneiro O verdadeiramente raiz É isso aí, estamos de volta Rápido, menino A cerveja comercial Nosso muitíssimo Obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Deixa eu agradecer aqui Em especial meu amigo William E toda a equipe Dallas Bar e Balada Choquito e Chocolate E a toda a equipe Todos que trabalham de forma direta Ou indireta Aqui no Dallas Bar e Balada Nosso muito obrigado Dallas Eventos E estamos aqui A gente grava aqui no Complexo Beira Rio Que é anexo ao Dallas Mas em especial Dallas Bar e Balada De quarta a domingo Lambadão, sertanejo, funk, pagode Pra você que gosta de uma programação variada Uma cozinha ó, da hora Vem aqui pro Dallas Bar e Balada Um abraço aí Grande William Muito obrigado pela parceria E também meu irmão Pela credibilidade com o nosso programa A gente fica amigo de longa data, né E temos essa liberdade Com a maioria dos proprietários de casas De shows aqui e bares E quem promove eventos aqui Toda a região metropolitana Aqui também no estado de Mato Grosso E também em alguns lugares do Brasil Bom, hoje eu estou a trazer Meu amigo Anderson Reis Já quebramos o gelo do Tereré Só não quebramos o calor ainda Esse troço Esse daí tá difícil Tem uma direita não Ainda bem que eu tô com uma cordurinha aqui A picanha minha que tá sobrada É bom que for pra queimar Já queima logo, né Nem que seja nóis, né Como que tá os projetos, meu irmão? Tem feito lugar fixo? O sol tá com a agenda aberta? Como que tá isso aí? Raramente a gente fica fixo, né Porque a gente gosta de... É bom que é lugar de trabalho É lugar novo, né Conhecer, mostrar serviço pro lugar Deixa eu mandar um abraço Ao nosso amigo Altair Lá no Clube das Mangueiras Altair, Clube da Mangueira, hein Aos domingos Você vira e mexe Você sempre faz Sempre As cantorias por lá Giroforte Aqui no Dallas, né Início esse tempo atrás também Tá o fixo, né Aí como a gente Como é que o trabalho na noite A gente enjoa A gente tem que mostrar Não é questão de enjoar Calma, tem pouco lugar pra trabalhar Relaxa Ah, não sei o que Ventou Vamos festar Bom, contato Já foi, né Legal, mano Bom, a gente No intervalo aqui Tava falando sobre esse lance De composição Você escreve há muito tempo Desde guri Ou você foi peitudo igual Falei assim Vou tocar Vou compor Rapaz, bem Desde o início da minha carreira Eu já começava Já escrevia, né Que foi até um bom tempo atrás Que uma dupla Que com o Iabá Mato Grosso estourou Pegaram uma música nossa E também Meu sofá virou motel Acho que você já ouviu falar Claro Eu conheço eles Desde quando eles eram Menores que eu Só que eles cresceram Eu não Só que vem Abraço Thales E Vicente Patrícia, né Que é a mãe deles Patrícia, isso Todo mundo segue Seu caminho Enfim, né Então forte abraço A eles aí, né Teve o ciclo Um deles quis parar De cantar O Thales tentou seguir Adiante carreira solo Mas, enfim Tá tudo certo O que vale é a história Pra contar Uma história que Uma boa história Com certeza Uma história que foi Prata no programa Legendários, né E eu também tô Agora novamente Eu tava conversando com eles Sobre isso também Um projeto novo Que nós estamos fazendo aí Que tá querendo fazer Que vai dar tudo certo E essa música Vai estar no nosso projeto também É, já que eles gravaram Isso há muito tempo Isso não vai atrapalhar Em nada Muito pelo contrário, né Isso vai acabar agregando Pra você Composição sua, enfim A gente podia ouvir ela, né Vamos Manda bala aí Chega a taca aí Vamos lá Hoje a balada É aqui em casa Não falta cachaça E os amigos pra beber Já é madrugada Embalados na noitada Vem aqui comigo Que eu já sei o que fazer Tem um lugarzinho Escondidinho Ninguém vê É o nosso segredinho O que vai acontecer Lá o crime é quente Mas amado O que é que tem? Pode confiar O proibido É bom também Faz, faz, faz Se me embaixo Puxa e creio Agora o que é que é isso? O meu sofá Virou motel Faz, faz, faz Se me embaixo Puxa e creio Agora o que é que é isso? O meu sofá Virou motel Faz, faz, faz Hoje a balada É aqui em casa Não falta cachaça E o cachorrão pra beber Menino Já é madrugada Embalados na noitada Vem aqui comigo Que eu já sei o que fazer Tem um lugarzinho Escondidinho Ninguém vê É o nosso segredinho O que vai acontecer Lá o crime é quente Mas amado O que é que tem? Pode confiar O proibido É bom também Rapaz Faz, faz, faz Se me embaixo Puxa e creio Agora o que é que é isso? O meu sofá Virou Faz, faz, faz Se me embaixo Puxa e creio Agora o que é que é isso? O meu sofá Virou motel Faz, faz Não também, rapaz Eu lembro dessa época Era bom, hein, rapaz Época da Unaway Época de Jerônimo Essa época também A gente fazia Muitos eventos ali Na antiga Cachaçaria Água Doce E sempre Taliz e Vicente Participava ali Época boa, rapaz Rapaz, paguei conta De marca aquelas festas, hein Ô, rapaz Tempos bons Tempos bons Hoje a gente fica ocupado Com outras coisas A vida vai fazendo O ciclo, né Ciclo Hoje mesmo Se eu quisesse preparar Algum tipo de evento Eu não teria Esse tempo disponível Pra correr atrás Enfim, né Então Hoje a gente trabalha Muito mais na assessoria De eventos Do que fazendo eventos Em si, né Às vezes Um cliente precisa De um artista Vamos lá, meu irmão Quem quiser contratá-lo Vamos mais uma vez Ó, atenção Você que tá Querendo aí Barzinho Eventos particulares É 659 9339 7455 Repetindo 659 9339 7455 Rapaz, bateu um ventinho Aqui, ó Rapaz Continua com esse ventinho Gostoso assim, menino É Deus do céu Tomou precisada Tchau, mano Ai, ai Vamos ver mais uma? Vamos Aproveitar o tempo Garanto que ninguém gosta Da música desse Cabeça branca, hein Rapaz Eu desço dessa solidão Espalho Corja Sobra Um chão De giz É Deus do céu Deu valer os tolos Ao me torturar Fotografias recordadas Em jornais de folhas A meiúdes Mas não vou gozar De nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim O meu batom Esparo balas De canhões Inútil Pois existe Um grande ser Pra sempre fui acorrentado Num seu calcanhar Queria usar Quem sabe Uma camisa de força John de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim O meu batom E... E... Agora pego, caminhão, na lona voa, nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus quinze anos de boy, testou, baby Freud explica Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Segura o sol aí, cachorro Abraço meu amigo sanfonista Deixa eu mandar um abraço aí a todos os amigos e irmãos de arte Quem quiser vir gravar o programa, quem tá à disposição, só entrar em contato conosco Claro é o básico, né? Cantar direitinho, tocar direitinho E vir fazer o trabalho, ele tá aqui pra... É uma troca, né? De gentilezas, enfim Sou eu ajudando os amigos e irmãos e os irmãos ajudando Com certeza, né? E abraço a todas as pessoas que gostam do nosso programa Que nos prestigiam Um público infantil que a gente vem a cada dia a mais Adquirindo, eu fico assustado às vezes Com a criançada, cara, é muito massa, bicho Beijo do tio cachorrão pra vocês, tá bom? Tudo de bom pra vocês E aos meus ouvintes de rádio, claro que sempre estão conosco aí Muito obrigado a todos pela companhia, né? Há muitos anos a gente aí defendendo com muito orgulho e satisfação A bandeira da verdadeira música sertaneja Rapaz, essa chão de giz é uma música que vai muito além da música popular brasileira, né? Não é pouco, hein? Não, não é, não é E abrange todos os estilos Onde você tocar, com certeza, agrada de fio a pavio, mamando a caducando Que não é pouco, não, hein, rapaz? Rapaz, você toca meio revestré, né? Canhoteiro É, mas aí no caso, você toca com as notas de cabeça pra baixo ou não? Não, do lado canhoteiro, não Pro lado normal Normal, né? Um violão normal Sexta pra primeira é invertido É porque um dia... Pudesse, ia ficar de cabeça pra baixo É, ia ficar de cabeça pra baixo É, gente, tem pessoas famosas que tocam, né? Tem aquele... Tem o Zé Rico tocava assim O Zé toca assim De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo É, aquele guitarrista da banda Ira, né? Do... De rock, né? De rock também Cabeça pra baixo Enfim, eu acho interessante Porque a história é sempre a mesma, né? Quem vai aprender a tocar violão É pra não ter que mudar a corda Aí aprende a tocar de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Vamos lá, quem quiser contratar Vamos mais uma vez 659 9339 7455 Repetindo 9339 7455 Bacana, legal, meu irmão Vamos lá É... Já passou o bloco Já, por Deus Sim, meu Deus Vamos ouvir mais uma A gente vai pro intervalo Vamos ouvir do que? Vamos final Vamos pro intervalo Com o modão de viola Você toma cuidado Com esse negócio de moda de viola Porque moda de viola Pra mim é rei do gado Ferreirinha Tá uma pagode em Brasília É pagode Assim, ó Vamos ver o que você vai fazer Pra você, eu acho que essa aqui é moda, hein? Não, eu tenho que fazer essa correção Porque eu sou o violeiro E aí, moda de viola Não é 60 de apaixonado, gente Desculpa Mas moda de viola É moda de viola É diferenciado Alguma coisa Vamos lá Vamos aqui Olha lá Aí, ó O som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão É o nome da música, não? É Porta do Mundo Porta do Mundo Porta do Mundo Vai lá O som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão Assim, eu me fiz sentador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E nem um segundo a sorte não dá Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando as canções Com minha viola Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento E minho por dentro E minho por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento E minho por dentro Porque a bota do mundo é a luta de um velho talento Sem nunca cansar Contou nada rapaz Voltamos já Lançando aí Rápido Naquele momento especial pra um café Você não vai se deixar levar por qualquer marca Escolha o café de origem superior E produzido no sul do estado de Minas Gerais O café pantaneiro tem sabor único e marcante Café pantaneiro O verdadeiramente raiz É isso aí Estamos de volta Rapidamente Nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado a você pela companhia Carinho da sua audiência Esse é o nosso programa Café Caipira Aqui pela TV Mais TV Cultura Para todo o estado de Mato Grosso Em breve para todo o Brasil Pela Agroplus TV Nosso muito obrigado A gente vai vir aí com um novo projeto Novas vinhetas Nova trilha Só o apresentador que é velho É nada É só experiente Existem pessoas velhas Agora vai tapar em tudo Antes a gente Há muitos anos atrás Isso é público né A gente esteve pela TV Assembleia Legislativa E a TV Assembleia Pega satélite Então quem tem acesso a parabólica Assiste né Mas assim Tipo se está em todo o Brasil Ou até fora Dependendo do Brasil Acompanhava via parabólica E há alguns anos A gente saiu da TV Assembleia E estamos Na Agroplus TV Aproximadamente Mesmo tempo que nós estamos aqui Pela TV Mais Aproximadamente 3 anos E agora vem a proposta Em TV fechada Para todo o Brasil Como é canal do Boi Canal Rural Agora vai vir a Agroplus TV Canal fechada E nós estamos dentro do projeto Um abraço a toda a direção E muito obrigado Mais uma vez Primeiro adeus E claro As pessoas que acreditam Confiam no nosso trabalho Né Anderson Ninguém faz nada sozinho Né irmão É E a base é a família É a família Primeiro lugar Com certeza A família não dá no base Nem para você tomar café Presta Não presta Mas é Nem para tomar café Fui putear Caras que arregou Diz que é moderno Né Tá desmantando Tá desmantando Tá desmantando Tá na moda É Vamos em moda meu irmão Vamos Aproveitar o seu tempo Porque aproveitar o último bloco Desse programa Nós vamos ver o que Rapaz Vou jogar um Um refrão da minha música Pode ser Não Depois nós falamos sobre isso Eu vou jogar só isso Eu combino as coisas com ele E faz tudo errado Aí Depois nós falamos sobre isso Rapaz Toca um outro trem aí Vamos assim então Toca um trem dos outros aí Vai Vamos E se eu ser um beijo Que você me deu Não sei se era Pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço De você em mim E hoje eu quero te ver Pra te entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Tuas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim A toa sanfona hein Comecei a ser um beijo que você me deu Comecei a ser um beijo que você me deu E hoje eu quero E hoje eu quero te ver E hoje eu quero te ver Pra te entregar Como eu quero Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Tuas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Vou me esquecer Um beijo que você me deu Tchau Deixa eu mandar um abraço Para o meu amigo Ninho Grande Ninho Jades e Jades Um abraço para vocês aí Gurezada Mas olha No tramba Vem aqui no Cuiabá Rapaz mas Pô quando se torna artista de verdade Aí fica difícil Encontrar né Rapaz hein E olha que antes era Tossiu Um pouco no pombril né O dia que você estiver com eles Estava junto Se estiver junto com eles aí Dá um alô para mim São meus ídolos Eles estiveram aqui Na semana do cavalo Rapaz não teve jeito A gente se encontra Realmente Chegaram praticamente Em cima da hora do show No outro dia eles tinham Um show lá em Minas Gerais Terminaram o show aqui Já montaram no avião E tchau né Mas um forte abraço A Ninho e Jades E Jadson E a todos os amigos De Campo Grande aí Né Que fortalece a música Sertaneja Caipira Não vou falar nomes aqui Para não ser injusto Né Vamos mais uma vez Quem quiser contratá-lo Atenção você que está aí De hoje Nosso programa 659 9339 7455 Repetindo 65 9339 7455 Instagram Anderson Reis Oficial Falar com o empresário Ele mesmo É Vamos falar das suas composições Agora sim No seu projeto No caso você tem duas músicas Que você está em finalização É isso né Estou em finalização com ela E tem um projeto novo aqui Nós ia lá para Goiânia Só que o projeto mudou totalmente Ia mas acaba o fundo Acabamos mudando a nossa direção Tá certo Preferimos fazer mesmo aqui Honrar a nossa cidade Tá certo Tá certo Eu não vou falar muita coisa não Porque eu sou muito Defendo muito Eu sou muito bairrista Bairrista sabe Bairrista é bravo né Bairrista Eu defendo muito Primeiramente os nossos artistas Mas eu defendo muito as coisas nossas Por exemplo A gente tem programa de rádio e TV Há muitos anos Eu tinha música a vida inteira Que diga-se de passagem É que a música nunca deixa de ser Né De repente uma falta de informação E tal Mas mesmo assim até hoje Eu duvido que se tem A coisa de internet Grupo de Whatsapp A acessibilidade de informação Hoje é muito grande Né Então Eu acho que aqui sim Dá para fazer produções bacanas E a prova disso Muito antes de ter esse lance De internet e tal Foi a dupla Marcos Paulo e Juliano Que ganhou inclusive um Grammy Latino Regravando uma música Gravada pela dupla Zezé de Camargo e Luciano Que foi Rédias do Poçante E é uma prova Que é uma produção De Cuiabá Aproveitar E mandar um abraço Para o meu amigo Thiago Né Do antigo estúdio Inca Né Meu amigo Tchuca Lá em São Paulo Que foram responsáveis Por esta produção A época E a prova é isso aí Né Então Não precisa você Buscar lá fora Sendo que você pode fazer Tem na porta de casa Dentro daqui Justamente Né Nada contra Quem quiser fazer o projeto Tá com o papel no bolso Pode ir Fica à vontade Né Mas aqui tem como fazer sim Com certeza Temos bons profissionais E E aqui dá para fazer um trabalho Desenvolver um trabalho bacana Né cara Bom Outro pedacinho da música Que você falou que você Você está finalizando ela aí O refrãozinho O nome dela chama-se Sextamo com tudo É Assim ó Vamos ouvir Sextamo Vamo com tudo Pra cima Já desce Um tunel de pinga A cerveja tá pra nós Desengrandado Batamo o boi inteiro Pra fazer churrasco Traz logo O meu violão E chama Os cantos Todo bom A viola ponteando Tocando os rodão Tocando o tião Carreiro Que é tudo de bom Eu já gostei dessa moda Só porque falou do tião carreiro Pra mim já tá valendo demais Porque afinal de contas É bom É ótimo Excelente É ótimo Anderson Reis Infelizmente nosso tempo acabou Cara Muitíssimo obrigado Irmão Eu que agradeço Você e meu parceiro Desde Deus quiser Deu tudo certo Muitos anos nós Combinando Mas Deu tudo certo Mas acho que é tudo no seu tempo Sem pressa Eu acho que Na sua questão musical Amadurecimento É muito importante Você tem uma Estrada Muito longa Ainda pela frente Artisticamente falando Você é muito jovem também Então Acredita no seu sonho Não desista Viu irmão Eu sei que não é fácil Tem hora que Tem hora que você fala Cara O que eu tô fazendo Mas não desiste não Vai fundo Você tendo apoio Dentro de casa Eu sei que Trabalho não vai faltar Oportunidade Você tem bons amigos Eu sou um deles Você tem Outros amigos de música Que ajudam Sempre Chamam pra participações E isso é muito Muito importante É uma coisa que Graças a Deus Cachorro Fernando Que eu tenho Um orgulho de mim É minha comunicação Com muitas pessoas Graças a Deus Eu não posso Ter nada Mas é só De eu ter conhecimento Com muitas pessoas Grande aí Que me já E você tem uma coisa Que muitos Muitos Que Que às vezes Até tem um tempo De estrada Uma certa experiência Às vezes tem É aquele receio De bater na porta De um cliente Pra oferecer O seu trabalho E a gente fazia Isso muito antigamente Hoje não Hoje as pessoas Ficam muito Em casa No whatsapp Esperando o cliente Bater na porta Bater na porta E você não Você pega e monta Na motoca Monta no carro E vai atrás E participa E conversa E é isso aí Cara Tem que fazer isso mesmo Porque se você Não correr atrás Ninguém vai fazer Ninguém vai correr atrás Bota certeza disso Obrigado Deus abençoe Conta comigo sempre Ficando prontas As modas Manda pra nós Não embulha pra presente Não Pode mandar do jeito Que vier Manda na sacola É nós que manda Meu irmão Antes da gente Bora Eu vou frisar mais uma vez Atenção você contratante Se quiser contratar Anderson Reis É 659 9339 7455 Repetindo 99339 7455 Bacana meu irmão Gente muito obrigado A cada um de vocês Pela companhia O carinho da sua audiência Semana que vem Estamos de volta Com mais uma edição Do nosso programa Café Caipira Conheça a nossa história Nosso trabalho Acesse aqui www.programacafecaipira.com.br Estamos por rádio De segunda A sexta-feira Pela Metrópole FM 105,9 MHz Pela região central Estamos em uma rádio comunitária Mas fora Do nosso Rádio de antena E de transmissão Você acessando O nosso site Você ouve o nosso programa E baixa o aplicativo Metrópole FM Cuiabá Em seu celular Conecta aí No bluetooth Do seu carro Na sua caixinha de som Pra quem acorda Muito cedo Pra ouvir a música Caipira Prestigia nós Aí tá bom E semana que vem Tamo junto aqui Por televisão Anderson Reis Vamos terminando Ouvir o que? Não pode deixar De cantar Essa canção Que tá explodindo Aqui em Mato Grosso Meus irmãos Ultimamente Você que sabe muito bem Já de quem que é O Ender e o Falcão Que dá a maior força Pra mim também Opa Com certeza Os meninos são um bruto Demais da conta Bagua Bagua Véio rapaz Qual que é a moda? Patrões da PECOA A minha sexta-feira Tá tão diferente Trabalhei demais Pra compensar Os pediente As acolhetadeiras Já estacionei Engraxei a minha Bota e o chapéu Já formei Garanha Quarto de milha Eu já tranquei O silo E guardei A estraia Chamei Toda a galera Pra agilizar Trabalhei o mês inteiro Agora eu vou aglomerar Chegamos com tudo Batendo a putina Minha dor de rã Acelerando Com o barulho Da turbina Com bola no bolso Hoje nós espalha Esse é o rolê Padronizado Com os patrões Da pecuária Sextamos Vamos com tudo Pra cima Já desce Um tunel De pinga A cerveja Tá pra nós Desengranado Mas damos um banho Inteiro Pra fazer churrasco Traz logo Meu violão E chama Os cantos Do bom A viola Aponteando Tocando Os modão Tocando Tião Carreiro Que é tudo De bom Pegou o tom Irmão Fica com Deus Deus abençoe Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Até semana que vem Tchau Tchau Valeu Programa Café Caipira Oferecimento Café Pantaneiro O Verdadeiramente Raiz